Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. O apresentador Tiago Oliveira e sua esposa Bruna Matute comemoraram os dois meses da filha Ela. Ele mostrou uma menina toda linda, muito fofa, e o tema da festinha foi unicórnio. Nas legendas das fotos, ele escreveu Dois meses da minha nova vida, dois meses da nossa Ela. Amo conversar com a minha filha, fico horas contando sobre o meu dia, meus planos, e é encantador ver o sorrisinho dela, principalmente quando eu falo Beijo do papai, te amo. Ele sempre coloca bastante fotos com a sua filhinha e sempre deixa os seguidores encantados. Então diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa festinha. Tchau, tchau.